Boa tarde a todos e todas. Antes de dar início aos debates, vou me autodescrever. Sou uma mulher de 59 anos, de 1,54m de altura, cabelos castanhos, visto um blazer branco com detalhes dourados e uma calça do mesmo tecido. É com grande satisfação que, como membro efetivo da Comissão de Turismo e seguindo o rito regimental, dou início à audiência pública deste colegiado, que hoje tem como tema a Lei 4.315, de 2004, que garante a presença de um guia de turismo em todas as excursões no Estado do Rio de Janeiro. E, em acordo ao edital de convocação, publicado em 14 de junho de 2024, declara aberta a primeira audiência pública da Comissão de Turismo, destinada a discutir a Lei 4.315, de 2004, que garante a presença de um guia de turismo em todas as excursões no Estado do Rio de Janeiro. Vamos proceder à composição da mesa, já aqui conosco, a deputada Zeidão, essa amiga, parceira, que está capitaneando com tanto comprometimento a tramitação dessa lei nessa Casa de Leis. Gostaria de convidar o Gilberto Palmares, autor dessa lei, 4.315, para compor aqui a mesa conosco. Ele, eterno deputado, me falou há pouco que há mais de 20 anos já trabalha nesse sentido. Convidar a senhora Gabriela Godazzi, vice-presidente da Liga Independente dos Guias de Turismo do Rio de Janeiro, o senhor Major PM Gueiros, é Gueiros mesmo? Subcomandante do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas. Eu falo também o senhor Alexandre Inácio, diretor da Turis Rio. Eu gostaria que todos se sentissem muito bem-vindos. e quem vai conduzir essa audiência pública aqui será a nossa querida deputada Zeidão, que abraçou essa causa, e por ela, no momento, não fazer parte da comissão de turismo aqui da Alerj, me pediu para que eu fizesse essa convocação. Mas essa audiência é dela e de todos da mesa que trabalham nesse sentido, e principalmente de cada um de vocês que aqui está. Eu tenho um compromisso agora, vou ter que me ausentar. Desde de manhã nós estamos aqui, porque hoje a gente celebra o Dia Mundial do Orgulho Autista, e eu estou à frente dessa... Estou coordenando essa frente parlamentar, e por eu ter certeza, e que foi a pedido da deputada Zeidão, eu vou passar aqui a bola para ela, e estou aqui à disposição dela, de cada um dos senhores dessa mesa seleta, para podermos encaminharmos também aqui dentro da Alerj, no que for necessário, Zeidão, essa luta tão importante para a categoria de vocês. Então, todo sucesso, que Deus abençoe a cada um. Um abraço. Boa diosa. Aproveitar a presença da deputada Carla Machado, agradecer por atender a solicitação dessa audiência. Eu sou membro da mesa diretora, então eu não posso estar em nenhuma comissão presidindo, nem posso fazer parte, porque é dividido com a nossa bancada, a participação nas comissões. E a deputada Carla Machado é da minha bancada, aqui na casa, e, prontamente, estando na comissão de turismo, presidindo a comissão de turismo, vai nos ajudar muito, porque, além de uma amiga, eu digo que é uma deputada comprometida com a pauta. E, Carla, daqui vamos tirar muitos encaminhamentos que vamos mandar direto para a comissão, para que a gente possa estar pressionando o governo do Estado para a elaboração do que a gente for tirar aqui de resolução, para que essa lei seja, de fato, regulamentada. Obrigada, Carla. Eu que agradeço, e a deputada sabe que pode contar comigo. Ela não pede, ela manda. E, para me substituir aqui à mesa, eu gostaria de convidar o Wagner Medeiros, ele é diretor da Liga, que é Liga Independente dos Guias de Turismo do Estado do Rio. Ele, eu tive também contato, e ele estará aqui me representando e ajudando ainda mais a nossa querida deputada Zeidã. Então, bom trabalho, gente. Uma tarde, um fim de tarde maravilhosa para cada um de vocês. Obrigada, Zeidã, pela satisfação. Então, prazer em estar todos com vocês, e, em especial, com o nosso querido amigo também, Gilberto Palmares, está bom? A licença. Nós vamos organizar a nossa audiência dando cinco minutos para cada um aqui nessa mesa, uma mesa bem representada. Quero agradecer a presença de todos aqui para a contribuição dessa audiência, que é muito importante. Eu digo que essa semana eu estive com o governador Cláudio Castro, e ele assinou a regulamentação da criação do Observatório do Feminicídio. Levou dois anos para ele assinar essa regulamentação. Até brinquei lá na hora por dois anos, governador, mas 20 anos é muito tempo. 20 anos é muito tempo. Acho que daqui a gente sai com encaminhamentos que nós vamos pedir em regime de urgência à Secretaria de Turismo do Estado, e vou mandar diretamente para o governador toda a resolução dessa nossa audiência de hoje. Então, a Lei 4.315 é uma lei... Por isso está aqui presente o nosso autor, o deputado Gilberto Palmares, aprovado em 2004, ainda no governo da Rosinha, faz muito tempo isso, já era para estar regulamentado. Acho que isso não é falta de prioridade, é um desleixo completo com a questão do turismo no estado do Rio de Janeiro, num estado que é estrategicamente importante para o turismo no Brasil. A gente tem o Nordeste, tem o Rio, tem o Sul, tem o interior, o Rio de Janeiro é estratégico. E nós vamos estar nessa luta, lembrando que o Wagner me lembrou muito bem hoje da nossa lei, que foi da pandemia, 48... 8858, que foi a lei que tratava, na época, da renda que entraria no Supera Rio para atender os guias de turismo. Então, os guias de turismo sempre ficam de lado, fora das prioridades orçamentárias. O turismo acaba entrando como um setor estratégico para o desenvolvimento do estado, mas no orçamento nunca é prioridade. Eu estou assumindo aqui, viu, Gilberto? Eu sou presidente aqui na Casa da Frente Parlamentar em defesa do carnaval, do samba, das rodas de samba e dos blocos de rua. Então, isso é uma outra discussão incansável onde a gente está colocando no orçamento emendas prioritárias na LDO para que a gente possa estar incentivando as rodas de samba como setor estratégico, econômico, cultural, turístico. os blocos de rua, o nosso carnaval, que tem que gerar renda o ano inteiro. E os guias de turismo estão dentro disso. Essa lei, quero parabenizar muito o Gilberto Palmares por ser o autor dessa lei, 4.315, 4.315, que é uma lei que garante não só a empregabilidade para os profissionais do setor, como garante o profissionalismo, o compromisso dos guias de turismo com as atividades turísticas desenvolvidas no Estado. A gente não pode desenvolver turismo se não tiver um profissional apto para essa atividade. Então, desconsiderar isso é desconsiderar o setor turístico no Estado do Rio como um todo. Se não se valoriza o profissional, a gente não tem a valorização e nenhum outro campo do desenvolvimento turístico que tem que acontecer no Estado do Rio, seja no interior, seja na capital, seja na região dos lagos, que é tipicamente uma região turística. E eu quero que vocês saibam que podem contar com o nosso mandato. Hoje, aqui, vão sair vários encaminhamentos, eu quero escutar todos, escutar vocês, mas tem uma proposta de a gente criar um grupo de trabalho, levar isso como prioridade para o governo do Estado, para que a gente crie imediatamente agora um grupo de trabalho com a representatividade do governo, com a representatividade da Liguia, com a representatividade do poder legislativo, porque essa lei saiu daqui, para que a gente possa, de fato, regulamentar uma lei que, para mim, não é tão complexa, é uma lei simples e importante. Não é uma lei complexa que tem que durar 20 anos para cair na mesa de um secretário e ser prioridade para o governo regulamentar. Então, fica aqui o meu compromisso com vocês, com o setor turístico. Sempre fiz parte da Comissão de Turismo, não tive essa impossibilidade, dessa vez, por estar na mesa diretora da Casa, mas o nosso mandato, o próprio Gilberto, é um... eu digo que um dirigente político do meu partido, que vai estar nessa causa com a gente. E todos aqui. Então, vou abrir a palavra para a nossa mesa, para os nossos convidados, e passar a palavra aqui para o nosso... major, pode ser? Major I, PM Gueiros, subcomandante do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas. Aqui, quero agradecer a presença da Rosilene Santos, representando o nosso mandato, deputado federal, Reimond, aqui presente. Não, vou passar a palavra para o nosso autor primeiro, não é, Gilberto? Você, que vai falar da lei, depois eu passo para o major. Pessoal, eu queria saudar a todas as companheiras e companheiros aqui da mesa, na figura da nossa deputada Zaidan, inclusive dizer que é importante registrar as particularidades. Ela citou aqui que é da mesa diretora, mas, como parlamentar, tem tanta responsabilidade com os trabalhadores, com a problemática do turismo no Rio, estando na mesa diretora, não sendo presidente de nenhuma comissão por impedimento regimental, de qualquer forma, estar ao lado dessa luta, ajudando a imobiliar essa luta. Eu queria saudar, que é essa coisa... Às vezes, a gente tem que registrar o compromisso parlamentar. E eu queria tomar a liberdade, pedir ao major, à nossa Gabriela, a gente saudar também o Wagner Pinheiro, porque eu acho... Wagner Merdeiros, porque eu acho que a gente tem que saudar, acima de tudo, a resiliência, a perseverança, a insistência. Quando a gente acha que uma causa é justa, não são os empecilhos, as dificuldades que impedem. 20 anos atrás, estava ele aqui, nós estávamos juntos, 20 anos depois, ele permanece aqui na luta. Então, eu queria saudar aqui na mesa, também, na figura do Wagner Merdeiros. E dizer a cada companheiro, a cada companheira, o seguinte, eu sou um trabalhador veterano do setor de telecomunicações. Essa foi sempre a minha praia, fui presidente do setor de telecomunicações, mas eu acho que a gente tem que pensar o Estado como um todo, sempre onde quer que a gente esteja, como deputado, como vereador, como sindicalista. E eu acho que quem presidiu um sindicato, na escola onde eu venho, tem que ter compromisso com todas as categorias de trabalhadores, não apenas com a sua. Por isso, essa também, há 20 anos atrás, estava aqui na casa como deputado e fiz questão de estar aqui hoje. E acho que não é por um compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras do turismo, mas é por um compromisso com os turistas, de uma maneira geral. Eu acho que não dá para pensar o turismo, eu acho que todo dia, outro dia, até o show da Madonna, maravilhoso, um monte de gente se deslocou para o Rio. Mas o que interessa ao Rio, deputado Veidão? É que a pessoa tenha vindo para o show da Madonna, fica mais alguns dias, vai à Ilha Grande, vai a Friburgo, vai à região dos lagos, vai aqui no Rio de Janeiro também conhecer outros espaços. Carnaval. Muita gente vem aqui no Carnaval, chega antes, termina depois do Carnaval, circula. E como fazer isso sem a ajuda do e da profissional que, por excelência, conhece a geografia turística do Estado, conhece as questões. Eu já tive até a trabalho, a oportunidade de viajar muito. Eu me lembro, eu estava até pensando, fui a Portugal uma vez, era doido para ver o Fado em Portugal. Eu só achei os lugares e fui, porque tinha lá um profissional de turismo que ajudou a dar uma série de orientações. Então, essa lei precisa ser regulamentada por respeito às e aos profissionais de turismo, mas por respeito ao turismo, de uma maneira geral, por respeito, seja os turistas aqui do Rio de Janeiro, seja os turistas de outros estados, seja o turista que vem de fora do exterior. Se eu vou a Amazonas, quem é que conhece a Amazonas? É um guia de turismo lá de Manaus, do Amazonas. Se eu vou ao estado do Nordeste, que é alguém que está lá. Se eu venho ao estado do Rio de Janeiro, quem é que conhece o estado do Rio de Janeiro? Quem é que conhece os principais atrativos turísticos do Rio de Janeiro? São os guias e as guias do turismo do estado do Rio de Janeiro. Então, eu não vou, você deve dizer, nós já estivemos longe 20 anos atrás, eu acredito que agora a gente está perto. Eu acredito que com esforço da deputada Zaidan, da Liga Independente de Turismo, que está aí dos guias do turismo, está à frente dessa luta, seguramente há de sensibilizar o governador e dizer que até para ele é interessante, até para ele é importante, que vai estar prestando um serviço ao desenvolvimento econômico do estado, está prestando um serviço em facilitar o turismo do estado, e vai estar valorizando uma categoria que leva o sustento para a sua família, leva a educação para os seus filhos, servindo ao turismo. Viva os guias do turismo pela regulamentação da Lei 4.315. Vou passar a palavra para o nosso major Queiros, subcomandante do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas. Boa noite a todos, cumprimentando a deputada Zaidan, cumprimento os demais integrantes da mesa. Eu completo hoje oito dias de subcomandante do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas. Eu espero poder atender a demanda dos senhores. Mas não me furtando ao meu papel, acho que mais importante do que o tempo é a gente, mesmo que em pouco tempo, conhecer o que a gente faz. Eu tenho 24 anos de corporação. Então, nunca trabalhei em área turística, a primeira vez, mas eu já tenho um pouquinho de histórico na corporação, então acho que facilita um pouco a gente conseguir perceber alguns diagnósticos. O diagnóstico que eu posso falar para os senhores é que o BP Tour é fundamental para o turismo no Rio de Janeiro, pois nós vendemos a segurança do turismo carioca. E isso faz com que o turismo carioca cada vez mais seja fomentado, possa ser vendido como um grande atrativo da cidade do Rio de Janeiro. Então, segurança e turismo caminham totalmente juntos. A gente não é dissociado um do outro. Muito pelo contrário. O sucesso do nosso trabalho acarreta também no sucesso do trabalho dos senhores. E eu não queria me ater muito, estava até conversando com o Wagner agora há pouco, não queria me ater muito na questão da regulamentação, porque não é uma coisa inerente à nossa função, mas dizer que a gente já tem na Polícia Militar um convênio com o Comando de Policiamento Ambiental, onde a Polícia Militar exerce ação fiscalizadora. E isso retorna em multas, em receita para o Estado. Então, se for de interesse do governo do Estado, se ele entender que assim é necessário, se fazer um convênio, inclusive a nível nacional, que possa se fazer, a Polícia Militar tem os braços abertos para que a gente possa reajudar na ação fiscalizadora para os senhores. Mas, realmente, eu considero muito difícil um guia de turismo que investe na faculdade de turismo, que investe em cursos, que se credencia no órgão responsável, disputar com pessoas que não fizeram a metade do caminho que os senhores fizeram e talvez cobrem até a mais do que os senhores cobram. Então, perdão, não queria, a intenção de maneira nenhuma foi essa. A intenção, na verdade, é tentar ajudar os senhores naquilo que cabe à Polícia Militar. A Polícia Militar é um órgão da sociedade para a sociedade. Nós fazemos parte do mesmo ambiente que todos nós que vivemos e cada vez mais inseridos. Então, não somos de outro mundo, não somos fechados, não somos quadrados. O que a gente quer é um órgão transparente. O nosso secretário fala cada vez mais em humanizar a nossa corporação. Então, cada vez mais, a gente quer estar próximo da sociedade para atender os anseios da sociedade. É um sucesso, muito sucesso para todos. Espero que dê tudo bem, que a gente saia com grandes propostas. É uma de todos, no final, se Deus quiser, vão sair ganhando. Ok? Uma boa noite a todas. Obrigada, Major. Vou passar a palavra para a nossa representante da Liguia, representando o nosso presidente Arnaldo, que está em outro estágio, em outro estado. Falei estágio, pensando no Flamengo aqui. A gente está abrindo aqui na casa, Gilberto, a frente das torcidas organizadas. Claudinho lá é meu assessor. Aqui eu também vou ser presidente da frente das torcidas, que é importante. Então, vou passar a palavra para a Gabriela Codazzi, nossa vice-presidente da Liguia. Boa noite, boa noite a todos. Obrigada, Seidã, por sempre nos apoiar, por ter lutado por essa nossa audiência pública. Obrigada, Gilberto. É uma grande honra poder me conhecer depois de tantos anos. Eu fiquei ouvindo essas falas primeiro e eu queria dizer que, na verdade, ser guia de turismo é quase que uma forma de vida. E, para mim, isso se tornou parte da minha vida desde muito cedo. Eu venho de uma família que já minha mãe era guia, comecei... Tem algumas pessoas aqui que eu vejo sentadas, que conheço há mais de 40 anos nessa profissão. E a gente vem numa luta, e hoje eu tive, assim, nessa tentativa de convocar mais e mais guias para virem hoje se juntarem, enfrentar força nessa audiência. O prazer de falar com pessoas que estão nessa luta, desde quando a gente criou uma primeira associação de guias no Rio de Janeiro, desde quando a gente teve um primeiro cadastro junto com a Embratur, quando conseguimos a regulamentação da nossa profissão, em 93. E essa luta é uma luta que vem há muito tempo, porque a gente, como guia de turismo, a gente adota a nossa cidade como o nosso escritório, como o nosso bem mais precioso. E, como guias de turismo, nos sentimos responsáveis ou participativos em cuidar do Rio de Janeiro, em cuidar do turismo como uma indústria, que, assim, eu que estou há tantos anos nisso, antigamente ninguém nem falava que isso era uma indústria, do turismo mal se falava, e quando a gente falava que era guia de turismo, todo mundo achava que... Ai, que maravilha, você passeia o dia inteiro. E, na verdade, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, e eu acho que a nossa capacidade de estar na rua, de termos o feedback direto do passageiro, do visitante que vem à cidade, nos dá um valor, enquanto pessoas participativas e conhecedoras do turismo e das necessidades do turismo da nossa cidade, como poucos que estão detrás dos escritórios, e não veem isso. Então, assim, nós temos uma profissão reconhecida, temos uma lei que garante a presença, a necessidade da presença de um guia de turismo em toda a excursão no estado do Rio de Janeiro, e estamos esperando há 20 anos. Então, assim, tudo aquilo que a gente dá a cada dia do nosso trabalho, para que aquele passageiro saia daqui feliz e seja um reprodutor, um vendedor do turismo da nossa cidade, então, a gente colabora no nosso dia a dia por um turismo melhor, por um turismo maior na nossa cidade, a gente não vê nenhum respeito, por outro lado, pela nossa profissão, com 20 anos de tanta espera. Então, assim, a gente realmente vem aqui clamar por essa ajuda, a gente precisa criar, sair daqui com um grupo de trabalho que realmente leve isso no seu peito e chegue até o governador para a gente conseguir essa regulamentação, porque é um absurdo a gente continuar essa espera. Eu, nos últimos anos, tenho viajado muito para fora do Brasil e percebo que o guia de turismo, em muitos lugares afora, ele é participativo da política pública do turismo, ele é chamado para toda reunião, e a gente vem lutando por ter esse lugar há tantos anos para tentarmos estar na comissão de turismo, para tentarmos estar em todas as decisões tomadas para o turista aqui na nossa cidade, porque a gente entende que a gente pode colaborar. E hoje a gente precisa da colaboração da casa para conseguirmos continuar no trabalho e termos lugar de trabalho para muitos que são terciados do seu trabalho por outras pessoas trazendo grupos que não são nem sequer do Estado ou, às vezes, nem sequer brasileiros e se arvoram a guiar por aqui. E a gente cansa de ver ônibus double deck travado no aterro, com guia que não é daqui, não sabe das necessidades, das características da nossa cidade. Então, realmente, a gente, no Rio de Janeiro, tem hoje 34% dos guias de turismo do Brasil. Então, acho que o nosso Estado, antes de mais nada, merece esse tratamento. Os nossos guias não somos poucos, somos um 30%, podemos dizer, dos guias do Brasil. E isso é um número muito grande de pessoas que estamos aqui com uma lei parada há 20 anos. Então, pedimos, por favor, a ajuda de todos. Estamos juntos, Aidan sabe disso, a gente está sempre junto aqui para o que der e precisar, para levar, chegarmos até lá. A gente nunca se espanta de ter que trabalhar, de ter que estar junto. A gente está junto. Hoje o Arnaldo não está aqui porque está trabalhando, está em Foz do Iguaçu com o grupo. E essa é a nossa vida. A gente nem sempre está presente, a gente nem sempre, mas sempre tem um de nós que pode estar presente e participar em qualquer reunião que for necessária a nossa presença. Obrigada. Muito obrigada. É mais de 30% dos guias, a Wagner falou que é 34% dos guias de turismo no Brasil. Vou passar a palavra para o nosso diretor da Turis Rio, Alexandre Inácio. Boa tarde ainda, boa tarde a todos. Agradecer o convite, deputada. Agradecer a presença de todos, agradecer a honrar aqui a mesa. Vou copiar um pouco aqui o deputado Gilberto, para anabilizar o Wagner pelo empenho, a resiliência, Wagner. Cheguei aqui e já ficou rindo para mim, que acaba fazendo uma figura do governo, da Secretaria de Turismo. Mas quero deixar claro que estou aqui respondendo, representando o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, presidente da Turis Rio, Sérgio Ricardo. Hoje estamos em uma atividade, um fórum que está acontecendo em Paraty, um fórum de turismo. E deixar aqui à disposição, acho que essa ideia de grupo de trabalho é o caminho, o diálogo, a construção, diversas mãos. Então, aqui, para somar, o corpo técnico da Secretaria, tanto da Turis Rio, também está empenhado em participar, em somar e regulamentar, tanto uma categoria tão valorizada que tem que ser mais reconhecida assim. Alexandre, você é fundamental aqui nessa mesa, para que os encaminhamentos aconteçam. Então, manda minha cordialidade, meu abraço ao secretário do Tuca, diga que queremos uma audiência para que ele dê esse gol. É um golaço que ele vai dar, a gente conversando com o governador, dando o aval para que essa regulamentação aconteça rápido, até porque o pensamento, as propostas para a regulamentação já estão esboçadas. Então, é sentar com vocês, com a secretaria, montar uma equipe técnica da Secretaria de Turismo, e a gente e o nosso secretário apresentar o governador. E vamos estar lá para aplaudir essa vitória, se Deus quiser. E rápido, hein? Rápido. Vou passar a palavra aqui para o nosso querido Wagner, meu hoje, que compõe a minha assessoria, me ajuda muito no setor, na elaboração de projetos de lei aqui para o setor do turismo. vamos ouvi-los, que é o mais importante aqui nessa audiência. Vamos lá? Zeidã, antes de mais nada, para mim é uma honra fazer parte da tua equipe, porque a gente começou a trabalhar junto lá atrás, quando você era a primeira dama em Maricá, e eu fui secretário de turismo, tive essa honra de ser secretário de turismo do primeiro governo do Coacoa, onde tive também o prazer de ter como companheiro de governo o policial militar que criou o BPTUR. Eu estava conversando aqui com o major antes, que é o coronel Braga, nosso amigo Braguinha, um cara que se dedicou e muito a aprender idiomas e estudar o turismo. Então, eu olho para o BPTUR, major, eu vejo o BPTUR como uma extensão nossa. Eu fui várias vezes dar palestras nos cursos de formação de praças lá na Sulacap. Então, é uma relação muito importante que a gente já tem estabelecida com o BPTUR. Conversava com o major antes sobre a questão do convênio que já existe com o INEA e é um caminho, sim, que já faz parte do esboço, porque isso é extremamente importante que a gente coloque. Foi feito um trabalho, já que dura já uns bons três meses, que foi o trabalho de elaboração da minuta do decreto de regulamentação. Então, nós estamos aqui, hoje, pedindo para que o governo do Estado faça de maneira oficial. Alexandre, olha, essa é é na oficialidade. A gente está pedindo que o governador coloque no diário oficial que ele crie por decreto, a deputada vai encaminhar essa indicação, pedindo que seja criado oficialmente esse grupo de trabalho, que seja determinado um tempo específico, pode ser 60 dias, ou o caso precise mais 90, mas acho que 60 está mais que bom. Nós fizemos um trabalho que, modéstia à parte, está muito bem feitinho, essa minuta está muito bem encaminhada, já passamos por algumas pessoas do nosso gabinete, do nosso grupo político, que fizeram uma revisão do trabalho, que já foi elaborado, pelas associações. Isso é que é extremamente importante, Zaidan, colocar. Isso não foi um trabalho de um pequeno grupo, isso não foi um trabalho de uma pessoa, isso foi um trabalho que envolveu várias associações de guias, capitaneada pela Liguia, que é a Liga Independente dos Guias de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, sucessora legítima do Sindectur, Sindicato Estadual de Guias de Turismo. A nossa categoria andou de cavalo para burro, porque nós tínhamos um sindicato, tínhamos um sindicato que foi destruído por uma pelegada, desculpem o meu francês, uma pelegada muito sem vergonha, que destruiu o nosso sindicato e que hoje está sob intervenção do Ministério Público do Trabalho. Porém, o Arnaldo, como ex-presidente, eu como ex-vice-presidente e todo o grupo, com Márcia Dias, com Mauro Lipe, com Esther Galeguiz, com André Angulo, todos nós, com Gabriela Codazzi, que lutamos tanto dentro do sindicato, fizemos a Liguia para não deixar essa peteca cair. Porém, juntamos com todas as outras associações sérias, as que também seguem a falta de seriedade do finado, da última gestão do sindicato, nós não chamamos para essa concentração, porque a gente também não se mistura. Claro. Então, quem participou desse trabalho, eu faço questão de deixar claro... Boa tarde a todos. Infelizmente... Conseguiu, André? Grande André. Então, as associações de determinados municípios e regiões, aqui temos a AGTAM, que é a Associação de Guias das Agulhas Negras, a Liguia Búzios, a Agenite, Associação de Guias de Niterói, a AGP, Associação de Guias de Petrópolis, dale, Raquel, a AGTAR, que é a Associação de Guias de Angra dos Reis. Eu quero parabenizar a vocês que vieram todos aqui uniformizados, vieram de Angra, não vieram daqui da esquina andando, não. presidente, presentes, todo mundo aqui, vocês estão de parabéns. E a Associação de Guias de Maricá, que também participou dessa elaboração, está aqui, presente. Isso é extremamente importante. Eu não vou me alongar, eu, até porque guia, quando se alonga, é uma desgraça, fala aqui, fala aqui até amanhã, mas eu vou abrir para inscrições, nós faremos poucas falas, porque isso aqui é basicamente para sacramentar uma decisão que foi tomada no ano de 2004, que tem que ter fiscalização para poder ter punição para quem não cumpre, para que essa lei finalmente venha a ser cumprida. Então, obrigado a todos. Eu tenho aqui uma lista de inscritos e o nosso primeiro inscrito não está aqui, está em Foz do Iguaçu, fazendo o que todos nós fazemos de melhor, que é guiar um grupo. Então, com vocês, Arnaldo Bichucha, presidente da Liguia. Do trabalho de guia de turismo, eu não posso... Boa tarde a todos. Infelizmente, em função do trabalho de guia de turismo, eu não posso... tudo bem. ali... O Pedro é o nosso amigo que é santo, é tudo ao mesmo tempo, é técnico, não é a área dele, mas ele vai nos dar uma ajuda. Então, eu vou fazer já o seguinte. André, é isso que eu ia fazer? O André Angulo vai ser o primeiro inscrito? só um minutinho. O microfone, Tiago, por favor. Olá, boa noite. Todo mundo me ouvindo? Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu queria, na verdade, falar aqui, eu acho que a gente está num momento importante e realmente a gente está no parlamento. e o parlamento é o lugar de falar. E eu acho que, nesse momento, a gente tem que criar essa consertação. E eu, antes de tudo, primeiramente, deputada Zeidã, muito obrigado, o nosso muito obrigado por toda a força, mas eu, antes de tudo, eu até quero vir a me desculpar antecipadamente das palavras um pouco duras que eu vou falar. Por quê? Porque são 20 anos, deputada, como a senhora falou. E a questão de a gente ter 20 anos, e eu estou falando, vamos dizer, como eu falo assim, eu sou geminiano, então, assim, geminiano logo indeciso e logo também com alguns chapéus. E eu tenho meus chapéus que eu queria apresentar aqui, não querendo modéstia à parte, mas eu queria só para pleitear à mesa a segurança do que eu estou falando. Eu sou André Andion Angulo, sou guia de turismo desde 1996. Eu fiz o curso de guia junto à minha graduação em museologia na Unirio, me formei em 96 como guia e em 98 como museólogo. Eu, na verdade, fiz o mestrado e fiz o programa doutoral de turismo em Aveiro, toda a minha graduação. Então, eu tenho uma trajetória na academia, graduação, mestrado, doutorado, tudo na área de turismo. Eu peguei museologia e arquitetura urbanística, tudo eu direcionei para o turismo. Então, eu tenho essa vertente do ponto de vista da academia. Tenho o meu outro chapéu, que é o de guia de turismo do mercado de receptivo internacional nesses 28 anos. E eu sou servidor público, federal, concursado pelo IFAM desde 2006. Fui o responsável pela implementação da lei 11.904, 11.906 e o decreto de regulamentação dessas duas leis, que é o 8.124 de 2013. Então, a gente gastou quatro anos para regulamentar duas leis. Eu sei a amorosidade que é. E eu sei também que eu posso ser acusado, se eu demorar mais ainda, de desídia, prevaricação e até mesmo concussão. E eu acho que isso, a gente não quer chegar nesse ponto. Prevaricação é quando o servidor público usa um tempo, ele não faz o que ele deveria fazer por um impereço próprio ou de alguém. Eu não quero pegar isso tudo numa trajetória de 20 anos, analisar cada secretário, cada interesse, porque a gente pode levantar isso, deputada. A gente pode levantar isso, Wagner. A gente pode levantar várias coisas e a gente ter um Ministério Público do nosso lado, uma denúncia do Ministério Público. A gente pode pegar isso e fazer uma consertação do que sair dessa audiência pública e fazer um mandato de segurança exigindo a regulamentação dessa lei. Porque são 20 anos, porque o que acontece com essa amorosidade da aplicação de uma lei que é aprovada e sancionada pelo governo do Estado é fazer com que a população não acredite na política. É essa a questão que acontece. 20 anos já chega a ser... Desculpa, é quase uma palhaçada. E aí, só que a gente apresenta o problema, mas a gente também pode apresentar a solução. A gente elaborou uma minuta de regulamentação que está prontinha. Eu, se eu fosse governador, eu pegava, né, Alexandre, pegava, levava, analisava e uma semana aprovava. Dá até para o Major Meiros, a gente tem exatamente a instrumentalização dentro dessa decreto de regulamentação, essa minuta, do instrumento que permite ao braço armado do Estado, no caso a PM, o Batalhão de Polícia Turística, a autuar os ilegais, que é o manifesto de excursão que a gente está desenhando e teve muita discussão, muita gente contra, muitos guias contra, mas eu acho que é fundamental porque a gente tem que criar o instrumental administrativo para poder ter a fiscalização e a cobrança, para a PM poder cobrar, para ter, como você muito falou bem, Major, a gente poder articular acordos de cooperação técnica, convênios, inclusive com os entes municipais, o senhor falou federal, que a gente consiga fazer uma consertação de fiscalização que permita os braços municipais a verificar aquilo, a autuar, e a gente tem um sistema orquestrado pelo governo do Estado, e aí, no caso do órgão delegado do Ministério do Turismo, que é a Setúria Turis Rio, que acabaram de aprovar uma lei em 2022 que institui, olha só, um sistema estadual de turismo, isso é importante, só que, mesmo assim, um Estado como o Rio de Janeiro e, no caso, o município do Rio de Janeiro, que vergonha, a gente não tem nenhum fundo de turismo, e a gente também precisa prever isso para os repasses fundo a fundo, a gente tem um fundo de turma aí com cinco bilhões de reais, parte desses recursos eu quero batalhar para um fundo de previdência complementar e uma caixa de assistência aos guias de turismo, sabe por quê? Porque toda vez, a gente é uma profissão extremamente precarizada nas relações de trabalho extremamente e, hoje, o que acontece? Acontece um problema com algum colega, fica aquela coisa de vaquinha nos grupos, quem pode ajudar, quem pode ajudar, eu ajudo quando dá, mas é vergonhoso a gente ter um Estado como o Rio de Janeiro, que é uma máquina de turismo, e a gente não ter um fundo estadual de turismo. Isso a gente tem que conversar, Alexandre, isso a gente tem que botar para frente e a gente está disposto, a gente tem pessoal dentro do heterogêneo grupo de guias de turismo capazes de sentar e conversar isso e eu estou me pondo à disposição, eu tenho essa capacidade porque eu já fiz, eu não estou falando o que eu vou fazer, eu já fiz isso no passado, em nível federal, e eu estou à disposição do ponto de vista de militância mesmo, enquanto membro fundador com muito orgulho da Liga Independente dos Guias de Turismo. Então, eu queria que isso fosse levado carinhosamente registrado em ata essas questões que a gente precisa marcar essa agenda para a instituição de um grupo de trabalho entre os Guias de Turismo e Casa Civil e Secretaria de Turismo e Turigio, a gente aponta na nossa minuta o Batalhão de Polícia Turística, a gente aponta o DETRO, a gente aponta outros elementos que possam fazer essa consertação de fiscalização, porque a gente tendo, na verdade, todo um sistema onde cada um faz um pouquinho, todo mundo ganha. O turismo, eu tinha uma palavra no passado que me falavam, turismo é bom quando cada um ganha o seu pouquinho. E é isso, cada um tem que fazer, porque a gente está na cidade turística, que também não tem um fundo municipal de turismo, é um absurdo, mas isso eu nem vou falar aqui porque a gente está em outra esfera, mas, pelo de vista do Estado, que tem hoje um arcabouço legal, que é um sistema estadual de turismo implementado em 2022, com os fundos e soldados de turismo vetados, a gente quer sentar e conversar porque a gente já tem a minuta pronta. Olha só, a gente tem esse auditório aqui cheio, somos 9 mil guias de turismo no Estado do Rio de Janeiro, é a maior força de guias de turismo do país, e a gente está disposto a sentar de forma cavaleira, educada e plena para resolver, ou se não também a gente vai para a porrada. é isso. Grande André! Grande André! Grande André! Regulamenta! Pedro, você pode colocar, então, agora o Arnaldo? Boa tarde a todos. Infelizmente, em função do trabalho de guia de turismo, eu não posso estar presencialmente na audiência pública, mas eu não poderia deixar de fazer esse pronunciamento porque, desde 2004, a gente já teve a Rosinha, a Garotinho, o Sérgio Cabral, Pesão, Witzel e agora a Cláudio Castro, como governadores do Estado do Rio de Janeiro e cada um com seus secretários de turismo, mas que nunca mudaram muito. Nilo Sérgio, Sérgio Ricardo, Tutuca, é sempre o mesmo grupo de pessoas fazendo parte dessas secretárias de turismo, mas que sempre se preocuparam muito em promover o destino do Rio de Janeiro, mas cuidar realmente de arrumar a nossa casa, cuidar do nosso quintal. eu acho que é uma falha muito grande. Mas fazer essa cronologia, é importante também fazer essa cronologia desde 1993, quando a Lei 8623 foi aprovada, sancionada e regulamentada no Brasil, na federação. É a única profissão regulamentada no turismo brasileiro, o Guia de Turismo e isso daí foi um movimento que começou aqui no Rio de Janeiro com uma associação que depois virou sindicato, que criou a Federação Nacional dos Guias de Turismo e de novo é aqui no Rio de Janeiro que a gente está voltando a tratar do tema. Na verdade, não é à toa que a gente está falando sobre isso, não é à toa que o Rio de Janeiro tem sido esse estopim, porque aqui no estado do Rio de Janeiro onde a gente tem 34%, vamos repetir isso sempre, 34% de todos os guias com cadastro ativo no Ministério do Turismo estão na unidade da federação chamada Rio de Janeiro. Isso não é pouca coisa, isso é mais de um terço. Se isso é bom, se isso é ruim, é uma outra discussão, esse é um fato, é uma realidade. Infelizmente, apesar dessa quantidade de guias de turismo cadastrados no Ministério do Turismo com cadastro em dia, o estado do Rio de Janeiro é realmente, desculpa a expressão, é a Casa da Mãe Joana. Ônibus de excursão, grupos, entram no estado do Rio de Janeiro sem utilizar a mão de obra oficial que é o guia com cadastro RJ. Infelizmente, não há nenhum controle sobre isso. E o que acontece? De todos os guias cadastrados no estado do Rio de Janeiro, hoje a gente tem no máximo, no máximo, um terço deles trabalhando. No máximo. Isso significa que a gente poderia estar gerando mais trabalho e renda no estado do Rio de Janeiro se a gente tivesse uma fiscalização e o combate ao exercício ilegal da profissão. Além disso, não é de hoje que a gente escuta boatos e a gente não tem provas sobre credenciais, carteiras de guia falsas que estão no mercado. Como isso está acontecendo, eu não sei dizer se teria que ter uma fiscalização para a gente poder fazer esse combate também. Agora, o governo do estado do Rio de Janeiro tem feito um trabalho que eu até diria que é muito bom na promoção, na divulgação, promoção, no convite para que turistas venham visitar a nossa unidade da federação. Só que, ao não garantir esse mercado de trabalho para o guia de turismo, a gente gera uma insegurança para esse turista quando vem para cá. uma insegurança em termos da informação, da qualidade da informação ou mesmo a insegurança da estada dele física aqui na unidade da federação. Consequentemente, eu vejo muitos políticos querendo falar em nome do turismo, principalmente vésperas de eleição. Eu acho que chegou o momento de a gente dizer o seguinte, quer o voto do turismo? Quer se eleger com o voto do turismo? Ok! No caso de hoje, regulamenta a lei 4.315. Fala em nome do turismo, mas faça em nome do turismo. Então, a mensagem é muito rápida, muito objetiva e é única e exclusivamente uma expressão. Lei 4.315, regulamenta já outro turismo é possível. Em função do trabalho de guia de turismo, eu não posso estar presencialmente. Olha, foi muito, muito importante essa intervenção do Arnaldo. Continuando aqui com as inscrições, uma companheira fez um pedido porque ela está indo para a aula, ela pediu para ser colocada à frente, então, eu já vou chamá-la. É a Maria Inês. Por favor. Boa tarde, senhoras e senhores, senhores da mesa, boa tarde. Eu sou Inês Belarmino. Apesar dos meus 63 anos, eu estou entrando agora no turismo, mas nunca é tarde para ser feliz. Estou entrando agora regulamentada por quê? Porque eu sou cristã católica e eu cheguei a fazer algumas caravanas, não irregularmente, gente, porque eu fui com uma gente. mas eu fui, eu fui quem convoquei, todo mundo, etc., etc., mas fui com uma agência para fazer todo o trabalho. E eu fiquei muito feliz em saber que tudo o que eu fiz, mesmo sem saber, eu estou aprendendo agora na teoria, na sala de aula. Com muito orgulho, eu sou aluna do Colégio Prado Júnior, acredito que algumas pessoas aqui tenham passado também lá pelo colégio. Eu me formo agora, então, não vão ser mais, foi André que falou que são 9 mil guias, não, já deve ser agora 9.100, 200, porque o Prado Júnior está formando uma turma agora que fez a viagem, a última viagem nesse final de semana, e a nossa turma vai se formar agora, em agosto, quando nós fazemos a nossa viagem técnica. Então, você já pode contar aí com um número maior de pessoas. E eu fiquei muito feliz de saber dessa lei, porque até então eu não sabia. Fiquei sabendo quando fui em uma reunião na AGT, há alguns meses atrás, eu falei, não, eu tenho que me engajar, eu tenho que estar nessa. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de ir ano passado na Abave, e aí, se eu já sou apaixonada pelo meu país desde que eu estava no ventre da minha mãe, agora eu estou mais ainda, porque o nosso Brasil é tão rico em turismo, o nosso Rio de Janeiro é tão rico em turismo. E por que eu pedi a palavra? Porque eu ando nas ruas. Eu acho muito importante a legalização, a regulamentação dessa lei, essa valorização de nós, porque eu já me considero uma guia de turismo. E eu tenho alguns projetos, inclusive, no dia 22, eu vou estar participando de uma reunião de empresários cristãos católicos lá na PUC, e tem um grupo de empresários que quer investir no turismo religioso, e eu vou até lá para conversar com eles. Mas uma coisa que está me preocupando muito, senhores, a segurança, eu sei que está sempre presente, a nossa cidade está tão feia, a nossa cidade está tão suja, a nossa cidade está tão largada, eu fiquei envergonhada, eu me coloquei em um lugar de turista. Eu imagino assim, eu vou trazer um grupo, no sábado eu fui fazer uma visita técnica na Cinelândia, e quando nós chegamos, era um cheiro tão forte de urina, a cidade está tão jogada, infelizmente, os nossos irmãos na rua, isso depõe contra a nossa cidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós também temos que cobrar das nossas autoridades, do nosso prefeito, do nosso governador, que eu conheço pessoalmente, os nossos secretários, todos, a gente tem que se juntar, porque como é que eu vou trazer o turista para uma cidade, eu fui agora para uma visita no Consulado do México, e ali na Atlântica, cheio de moradores de rua. Então, a gente tem que ter também esse cuidado, não que eles sejam um perigo, porque nem todo morador de rua é um, infelizmente, um assaltante ou qualquer coisa assim que vá partir para uma violência, mas isso depõe contra. E quem sabe esses moradores de rua também não possam vir a ser, no futuro, se bem trabalhados, guias de turismo, porque eles têm tanto talento. Então, é isso que eu queria pedir para vocês. Além de dizer aqui a frase, regulamenta já, porque a gente precisa disso. Eu estou entrando nisso, no turismo, porque eu quero ampliar o meu campo de trabalho, porque, com 63 anos, eu ainda tenho muito caldo para dar, ainda tenho muito suor para tirar do meu rosto e ganhar, honestamente, o meu pão de cada dia, mas eu quero que a minha cidade seja realmente muito maravilhosa e esteja muito mais linda e limpa do que ela é. Então, é esse o recado que eu queria dizer para os senhores. Muito obrigada. E eu tenho que ir embora, porque eu tenho três provas. Hoje a gente está no final do curso. Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos e seja bem-vinda. Seguindo aqui com a nossa lista... Seguindo aqui com a nossa lista de inscritos, vai o José Rune, por favor. Três minutos de fala, por gentileza. Boa noite a todos. É muito importante nós apoiarmos a regulamentação, porque isso aqui é o que vai transformar o guia de turismo, que hoje, em sua grande maioria, é um bico e uma profissão. Nós temos aqui a oportunidade de transformar uma profissão, todos nós, se nós nos enganjarmos, cobrar o governador para isso. Mas o que é isso, Wagner? São 20 anos. São 20 anos. O Rio de Janeiro como vanguarda do turismo, vanguarda de quase tudo que acontece no Brasil. e nenhum governador até hoje teve a mão na caneta de fazer uma história, entrar para a história como um governador que mudou o turismo, que trouxe a profissionalização de uma profissão. E é muito importante, o guia de turismo, ele não é só uma profissão, um bico, uma coisa qualquer. O guia de turismo, ele é poliglota, ele é historiador, ele é psicólogo, ele é amigo, ele é parente, ele é anfitrião. É a mesma coisa, alguém vai na sua casa, quem vai receber vai ser o dono da casa, vai ser aquela pessoa que vai te tratar bem, vai mostrar, vai te tratar da melhor forma. Para quê? Para quando você sair dessa casa, falar bem daquele local. O guia de turismo, ele não só guia o turista, ele vende o Estado. É muitas e muitas vezes, a maioria de vocês aqui, comigo acontece direto, o turista fala assim, Wagner, nossa, eu não sabia que o Rio de Janeiro era tão bonito, tão bom, tão seguro, tão tranquilo, eu quero voltar mais vezes e volta fazendo a propaganda do Rio de Janeiro, trazendo o quê para o Rio de Janeiro? Mais recursos, mais divisa. Então, o guia de turismo, ele é um vendedor da cidade, mas o guia de turismo, o vendedor da cidade, é aquele que mora, aquele que reside da cidade, e esse que tem que ser valorizado. não é apenas o cara que mora lá em outro Estado, que é o Regional RJ, vem aqui, guia e volta para o seu Estado, esse aí não interessa, é aquele que mora, que respira, que vive o Estado. Então, é importante todos nós, sempre, independente se eu sou da Liguia, se eu sou de não sei o quê, se eu sou... Não, é uma profissão, a gente tem que lutar pelo nosso ganha-pão, tirar esse negócio de bico, de fazer uma vez ou outra, para ganhar dinheiro para sempre, para a gente poder ganhar dinheiro para sempre. Então, é isso que eu tinha que falar, pessoal. Muito obrigado e boa noite. Parabéns, Rune. E a preocupação do Rune, ela é muito pertinente, ela é principalmente porque existe um curso, um curso de formação de guias de turismo, que faz a ideia, imagina, é formação à distância para pessoas de outros Estados para virar guia regional do Rio de Janeiro para arrumar uma burla na lei, arrumar uma brecha na lei para que ele possa sair de Minas Gerais com um grupo e não ter que contratar um guia regional do Rio de Janeiro. Sair de São Paulo e vir para o Rio e não contratar. Essa é a grande preocupação do Rune, e eu coloco que isso vai ser um grande desafio, Alexandre, que a gente vai ter, que arrumar, arrumar os mecanismos legais para coibir. Os que já se formaram, não tem jeito, que já estão formados, eles têm direito adquirido. porém, parar com esse tipo de prática, desse curso de formação de guias de turismo, essa é a primeira coisa, e a segunda é colocar gatilhos, mecanismos, dentro da nossa regulamentação que coibam esse tipo de prática, de guias de outros Estados. Rune, eu venho sempre te falando que o que nos baliza é a Constituição, o que nos baliza são as leis, e nós temos que andar dentro delas. Porém, temos uma preocupação muito grande de colocar essa sua bandeira, que não é só tua, é de todos nós, é de todos nós, dentro da regulamentação. Depois desse rápido parênteses aqui, a nossa próxima inscrita é a Cátia Valéria, depois é a Laís Tamela. Boa tarde, boa tarde, sou Cátia Valéria, sou guia de turismo na cidade do Rio, há 12 anos. Em primeira pessoa, eu busquei um sindicato na ocasião, ainda existia um sindicato, e nunca fui recebida, nunca tive nenhum tipo de respaldo. Bati pessoalmente na porta, liguei, mandei e-mail, zero resposta. Entendeu? Hoje, tive uma conversa muito acalorada com alguns colegas, preocupados com uma regulamentação, com todos os pré-conceitos a respeito disso. porque estamos tão acostumados a viver numa irregularidade em que um promotor que mal fala o idioma, ele define quem é o guia que ele quer que trabalhe. Quando ele mesmo não quer ter... Isso quando ele mesmo não comprou uma carteira, sei lá onde, e guia grupos. Entende? Quando vemos agências colocando uma diária para o guia, porque, se esse guia não aceitar, como é precarizado, não tem necessidade de regulamentação, aí eu coloco uma outra pessoa para conduzir. ou no Parque Nacional da Tijuca, coloca o menino lá da comunidade, porque ele tem um respaldo do traficante, sei lá de quem, e ele impõe que ele tem mais prioridade numa fila de guias que o guia. Porque o guia não presta para nada. É uma profissão que existe oficialmente, mas, na prática, qualquer um exerce. Entendi. E aí, hoje, os guias estavam... Não, mas aí, como é que a gente fica diante disso? Para que regulamentar? Para pagar imposto? Porque alguns pensam que a regulamentação vai ser só porque o guia vai ter que pagar imposto a partir daí. Isso foi falado hoje em grupos de guia. é, foi, foi falado. Sabe, a preocupação de alguns, mas que não vai dar direito. Sabe, que, como alguns acreditam, me chamaram algumas vezes para fazer a entrada em Angra. Não, a gente paga 200 reais, você pode ficar se divertindo o dia inteiro, 13, 14 horas do seu dia por 200 reais, e você é só para poder entrar na cidade. É o pensamento de muitos que acham que uma excursão não precisa, não precisa de guia. O guia não tem responsabilidade legal, segundo alguns. O guia não tem uma responsabilidade com... Eu digo, de jogar um papel no mar. Os guias, normalmente, quando a gente está guiando, a gente orienta. olha, gente, lixo é no lixo, quando se faz uma trilha ordenada no lugar onde se pode passar. Então, a questão da regulamentação é uma luta para que... Não só a visibilidade que a gente precisa, a cidade vem sendo prejudicada. moradores da cidade vêm sendo prejudicados porque o guia não tem a noção onde ele... O guia ou a pessoa que conduz a excursão, onde parar um ônibus ligado ou desligado, por exemplo. No caso de Petrópolis, acontece muito. Angra também. É uma curva fechada e o cara vem de fora, tem a tal carteira regional, mas ele não sabe que aquela curva, o ônibus de tantos metros não entra. Ele é regulamentado. Entendeu? Então, é esse pedido. A regulamentação para que a gente possa ter voz, direitos e melhorar a condição da cidade. Não que a cidade, ou como a gente ouve por alguns, ah, não contrata guia, não que guia só quer ganhar dinheiro e prejudicar o teu passeio. Vem com o estriagramável, que ele sabe melhor andar na cidade. E ele não sabe horários, não sabe horários, caminhos, curvas, altura de viadutos. Onde se atira a foto, onde pode, onde não pode, e por aí vai. Entendeu? Então, assim, regulamentação já para que o trabalho seja feito por quem conhece o trabalho, por quem está habilitado, estudou e está capacitado para fazer. Kátia, Kátia. Perfeito. Olha, eu vou encerrar, encerrando aqui, vou fechar aqui as inscrições, e fazer um breve comentário que eu acho extremamente importante e pertinente depois da fala da Kátia. Nós que somos profissionais antigos do turismo, sabemos muito bem uma divisão, Zaidan, que existe, Gilberto, Major, é importante que vocês saibam disso, existe uma divisão no turismo entre dois segmentos extremamente importantes e complementares. Um, que é o turismo receptivo, que é aquele que vai ao aeroporto e recebe aquele passageiro ou aquele grupo e cuida dele do início até o fim, e tem também o sightseeing, que é feito pelos passeios. E o que são esses passeios? Zaidan, sabe quando você se hospeda em um hotel e aí você fala assim, ah, eu hoje quero fazer um passeio, você vai na recepção e compra um tour? Aquele é o que nós chamamos de sightseeing. E os guias de sightseeing têm uma vida muito, mas muito prejudicada pela falta de fiscalização. Por quê? Como não há fiscalização, no receptivo, por exemplo, que é o que a gente chama de filé mignon, que é onde são os grandes grupos, é onde está realmente o ganho, que não consegue ser prejudicado pelo turismo irregular, pelos piratas, pelos ratos de praia, esse é o nicho de mercado no qual eu, Gabriela, Arnaldo, André, Esther, Márcia, Lilian Melchers, que veio junto com o André, que é aqui, adorei te ver nesses anos todos, Klaus, perdão, deixa eu falar, é tudo alemão, tudo ex-marido, dá no mesmo, eu só vivo fazendo, só vivo dando furo, assim, numa audiência pública para 4315, eu fui falar de um guia de turismo, amigo nosso, já falecido, que caiu, teve um acidente, eu falei, inclusive, a esposa dele está aqui, aí falaram assim, não é esposa, é filha, eu falei, ai meu Deus, mas você é bonita, seu pai tem bom gosto, podia ser esposa, foi a maneira que eu arrumei, mas vamos lá, o que acontece é que os guias de turismo, os guias de turismo do Sitesim são prejudicadíssimos pela falta de fiscalização, porque se você não fiscaliza, olha só o que acontece, Alexandre, como não é fiscalização, os ratos de praia que não têm nenhum compromisso com a qualidade do serviço prestado, com a segurança do ônibus, com a legalização da sua operação, é ele quem dá, quem dita as regras do mercado do Sitesim, e ele cobra um preço baratinho, é aquele barato que sai caro, ele cobra o baratinho, porque ele paga extremamente mal ao guia, e às vezes o profissional que faz o trabalho de guia, nem guia é, e ele tem certeza da impunidade, porque o poder público não cumpre o seu papel de fiscalizar, isso a gente não pode, apesar de toda a convivência amistosa que nós temos, a amizade que todos nós temos, a gente tem que colocar muito claro, isso é culpa do poder público que não cumpre o seu papel, então como ele não fiscaliza, esses piratas se sentem à vontade para operar e ditar a remuneração dos guias, Zaydan, tem guias de sites que trabalham o dia inteiro com um grupo de de manhã até seis horas da tarde, direto, em troca de duzentos reais, quando, só para deixar clara a diferença, no mercado receptivo, esses valores são pelo menos no mínimo seis vezes mais, só que o receptivo não é afetado pelos ratos de praia, pelos piratas, e o site sim sim, então por isso que eu quis fazer esse parênteses e prestar aqui uma homenagem a esses verdadeiros heróis que são os guias de sites, que trabalham, honram a profissão e são tão mal remunerados porque não há fiscalização. Eu tinha agora aqui a Laís Tamela como a nossa próxima inscrita. Três minutos, por favor. Boa noite. Não está funcionando? Alô, alô. Boa noite a todos, tudo bem? Meu nome é Laís, eu sou guia de turismo de profissão, minha profissão exclusiva há 16 anos, e fui de uma associação também, da Guiar, que foi a associação que conseguiu regulamentar e, quer dizer, terminar a lei que foi começada pelo SindegTour também, e regulamentar a que fala sobre o trabalho dos guias motoristas, além do pessoal do sites, além do pessoal do turismo religioso, de todos os tipos de turismo, tem gente fazendo turismo em ônibus, tem gente fazendo turismo de bicicleta, tem gente fazendo turismo de barco, tem gente fazendo turismo de carro, e a pé, muita gente fazendo turismo a pé. Então, só para lembrar, para a gente pensar nisso tudo, uma coisa que eu vim aqui especificamente para falar foi sobre a minha categoria, que é dos guias motoristas, e a gente tem uma dificuldade monstra de estacionamento. Quando você viaja, eu sou uma pessoa que viaja bastante, as cidades estão preparadas para estacionamentos turísticos, perto dos locais turísticos. E quando a gente fala especificamente do Pão de Açúcar e do Trem do Corcovado, que são as duas principais atrações, os estacionamentos naquele entorno só vêm diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, é praticamente impossível você conseguir vaga ali no entorno do Trem do Corcovado. E até nas paineiras, a gente tem aquele prédio novo lá enorme, podia ter estacionamento ali, é muito difícil estacionar nos atrativos turísticos do Rio de Janeiro. Então, eu queria pedir que isso também fosse colocado em pauta, quando a gente começar... É. É isso. E aí, vou encerrar a minha fala aqui. Eu queria muito, assim, uma salva de pramas para todo mundo que está aqui, gente. Olha esse auditório. Todos esses guias que estão aqui se unindo de novo, exercendo o seu direito cidadão de que é pedir por uma lei que já está há tanto tempo, que a gente tem direito por isso. Obrigada, gente, por estar aqui. Grande, Laís. muito bem. Vamos lá. Fechando as falas de hoje, a nossa amiga Raquel Neves, de Petrópolis. Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente vem lá da Serra, do interior do Estado, para representar aqui o nosso Estado do Rio de Janeiro, que é o que detém 34% dos guias de todo o Brasil. E lembrando que o Rio de Janeiro também é uma das maiores portas de entrada do turismo no nosso país. É uma das principais. Então, assim, estou aqui para colocar isso porque isso é muito importante na consideração da minuta que nós fizemos, que os guias fizeram, elaboraram para essa audiência pública, que vai ser levada ao poder público também, porque, quando a gente fala em turismo no Estado do Rio de Janeiro, nós temos que pensar nos guias que estão na capital e também nos guias que estão no interior do Estado. O Estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios e 12 regiões turísticas. Então, quando a gente fala em turismo, muito me entristece, por exemplo, nós passamos pela pandemia, nós, lá da região serrana, passamos pelas catástrofes socioambientais que nos acometeram. E é muito triste você ver que o guia de turismo não é considerado para absolutamente nada nas políticas públicas de turismo quando isso tem que contemplar o guia. Todo mundo foi beneficiado com o financiamento da AG Rio, todo mundo foi beneficiado com várias linhas de crédito, várias situações, e, como o André bem colocou, nós não temos um fundo para beneficiar a categoria de guias de turismo. Então, é importante ressaltar também o trabalho que as associações de guias de turismo fazem em todo o Estado. Eu estou aqui representando Petrópolis, mas eu estendo a minha representatividade a todas as associações de guias de turismo do Estado do Rio de Janeiro, porque cada um na sua esfera, dentro da sua realidade, batalha por um turismo melhor, um turismo em que o profissional tem que ser reconhecido, um turismo em que as pessoas têm o direito ao trabalho e à renda e que a gente não seja jogado para escanteio, como vem acontecendo nos últimos 20 anos. Nós não podemos mais permitir que a nossa lei seja empurrada com a barriga e engavetada a cada governo que sai e entra, gente. Nós não podemos. São 20 anos de espera. Tem profissionais mudando de profissão porque são desvalorizados. O nosso turismo está sucateado. Não adianta promover fórum em Petrópolis, em Angra dos Reis, Paraty, Vassouras, Vai e Sai, seja onde for, se os profissionais do setor não forem valorizados. O que nós queremos é respeito, é dignidade. Nós precisamos que as pessoas ouçam, que o poder público ouça os guias de turismo e escutem o que as pessoas, as mais experientes, as que estão chegando ao mercado agora, têm a dizer. Nós nunca fomos ouvidos. E se não fosse a Liguia? E aí eu peço aqui uma salva de palmas para a Liguia. Se não fosse a Liguia batalhar pelos nossos direitos. Nós estávamos ferrados, minha gente. Então, que vocês valorizem o trabalho que esses colegas vêm fazendo, o exemplo que eles vêm nos dando de cooperativismo. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos do poder público, nós precisamos da polícia, nós precisamos de todos juntos para que o nosso turismo seja valorizado e para que o profissional guia de turismo não seja utilizado somente nos discursos, nas campanhas políticas, que seja valorizado, de fato, no dia a dia do Estado do Rio de Janeiro. Bom, gente, era isso. Muito obrigada. Obrigada. Nossa, muita coisa. Nós temos horário para entregar aqui, mas essa audiência é extremamente estratégica para essa conquista nossa. O Alexandre também, estratégico. Eu já estou pedindo uma audiência ao governador, já tem um tempinho aí, já está para marcar, então, isso vai ser pauta, esse tema vai ser pauta, e eu quero pessoalmente apresentar. Primeiro, nós temos que seguir um rito aqui da casa. Então, nós vamos encaminhar nossa criação do grupo de trabalho para a Comissão de Turismo aprovar, e aí eu pessoalmente entrego ao governador e vou marcar uma audiência com o secretário para que esse grupo de trabalho, que ele faça o decreto e o grupo de trabalho comece já. Pode ser agora, a gente já está em julho, que comece em julho o nosso recesso e quero propor nesse grupo de trabalho, além da Liguia, além, claro, do próprio governo de Estado, o Poder Legislativo que vai participar, até porque nós estamos propondo a criação do grupo. Eu quero ouvir as considerações de todos na mesa para que a gente possa fechar, mas, antes de ouvi-los e de encerrar a audiência, confiem, porque esse grupo de trabalho vai sair, eu não sou governadora, mas vamos apelar, porque eu acho que fica muito feio para o governador, está feio já, está feio, 20 anos para levar a frente a valorização do turismo num Estado tão estratégico para o país. E eu acredito que o secretário vai dar, vai ouvir, e é, querendo ou não, é um golaço político para o governo, não só na valorização dos guias de turismo, mas, na verdade, na valorização de um setor que vai ter que ter, lá para o futuro, uma articulação nos seus próprios municípios. Então, o governo do Estado, ele tem poder suficiente para interferir nos 92 municípios, nos poderes, em cada poder público local, para que se crie também esse movimento de valorização, de registro, de fiscalização, com batalhão, de como funciona cada atividade turística em cada cidade. Então, nos 92 municípios que a gente tem, se a gente não tem o guia de turismo trabalhando, sendo valorizado com uma fiscalização eficiente, os 92 municípios perdem, não só os guias de turismo, mas a cidade, o Estado, perde com isso. Então, assim, eu quero finalizar a minha fala dizendo que regulamenta já 4315, e vou plagiar aqui o Arnaldo, outro turismo é possível. Vou passar a palavra para o Alexandre, para as suas considerações finais. Deputada, como a senhora falou, papel nosso, estamos à disposição, anotei aqui umas pautas, uma outra pauta que eu anotei, com a Gabriela aqui, que é essa questão da qualificação. Eu acho que pode se chamar da Secretaria de Educação também para participar, porque isso passa para a linha deles. Então, acho que é uma coisa que não adianta só o turismo, mas passa para essa linha. E, anotei a questão do fundo, acho que é extremamente importante ter essa garantia. Já na área ambiental, já existe esse fundo. Então, no turismo, não sei o porquê também não tem. Eu acho que é uma coisa que a gente pode queria. Eu estava aqui, com o ouvidinho aqui do Wagner, não pode anunciar, porque, senão, pode atrapalhar o andamento aqui na casa. Mas vou anunciar para vocês. Eu vou já dar o primeiro passo aqui para que a gente protocole imediatamente, essa semana ainda, no máximo, segunda ou terça, a gente protocolar a criação do fundo estadual. Porque isso vai andando. Então, a gente protocola. Criou. Eu criei o fundo da juventude aqui. Então, o fundo é para o turismo. E aí, a gente vai ganhando a Comissão de Turismo, vai ganhando parlamentares, vão ter emendas. Aí a gente começa a discutir. Começou a discutir? É um passo para que a gente aprove esse fundo o mais rápido possível, além do grupo de trabalho. E, concluir, eu acho que o importante nessa regulamentação é discutir o que a Laís Tamara falou, que é o guia motorista. Não só o estacionamento, mas tem uma série de coisas que têm que ser discutidas, sim. Falta regulamentação, sim. Então, assim, a gente fica até frágil em alguns momentos. A gente fica ali com o Detro, esse MTR, enfim, acho que tem que ser discutido, sim. A gente precisa de vocês. A gente, como gestor público, a gente tem umas limitações, tem alguns entraves, mas a cobrança vindo, o movimento de vocês, esse movimento da Ligia, essa audiência pública, a gente não vê com maus olhos. Pelo contrário, acho que a sociedade civil, sim, participando. Eu sou cidadão também, meu Rio de Janeiro voando. Então, assim, é com maior satisfação participar. Quero apontar algumas pessoas que podem, da secretaria, que conhece bem o Estado, tem pessoas muito capacitadas ali da Turismo, são servidores que estão ali há 30, 40 anos. Tem um histórico muito grande, que sabem muito de turismo. Então, estamos à disposição, recebi uma mensagem do Tutuca, falou exatamente, dá encaminhamento, vamos botar para frente. Então, gente, muito obrigado, boa noite a todos, bom retorno para a casa de vocês. passar a palavra para a nossa amiga Gabriela Rodazzi. Então, eu, aqui, ouvindo tudo isso, me faz pensar que, nós, ver essa sala cheia, pessoas vindo de Angra, de Petrópolis, e de outros municípios do Estado, com todas as dificuldades, vendo vários colegas chegando depois do trabalho, que eu sei que acabaram em TURS e só conseguiram chegar aqui seis, alguns até um pouquinho depois, me faz pensar que a gente chega a ter uma esperança hoje aqui. Tudo que a gente ouve nos enche de esperança. Mas lembro que a gente já teve outros momentos de grande esperança, como, por exemplo, quando conseguimos, graças à sua grande ajuda, Zaidan, a Lei 8858, num momento de grande necessidade de todos aqui, sem trabalho, sem esperança, sem nem sequer uma previsão de trabalho com necessidade emergente. E nós vimos a nossa lei ficar ali e nunca ser paga. Então, assim, o que eu trago aqui, dentro de mim, o que eu posso dizer em nome de todos nós, esperemos que, dessa vez, a regulamentação realmente saia. E caminhemos, porque 20 anos se passaram e nada aconteceu. Então, realmente, esperamos que a regulamentação seja feita o antes possível, porque merecemos isso. Passar a palavra para o Major Queiroz. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer o convite. A gente nunca vai se furtar de estar presente com os senhores. Lembrando que, na semana que vem, começa Rio+, 20. Então, a cidade vai estar bem cheia. Tomara que os senhores tenham muito trabalho. A gente também já vai ter. Então, faz parte de todo esse processo que um possa ajudar o outro ao longo dessa semana. Só lembrando que a gente faz ações quase diariamente no Cristo, de coibição. Muitas das vezes, a gente consegue infracionar veículos em situação irregular, taxistas fazendo corridas fora da bandeira. A gente consegue fazer algumas fiscalizações ali no que cabe ao papel da Polícia Militar, mas não relacionado ao turismo. Infelizmente, em alguns casos, a gente não consegue recolher os veículos por falta de meios. Mas, a gente está sempre para apoiar aqueles que estão trabalhando de forma honesta. Então, fica aqui meu agradecimento a todos. Uma boa noite. Obrigado pela presença também na mesa. Então, é bom retorno para o lado. Obrigada. Vou passar a palavra para o nosso amigo Wagner. Dez minutos. Estou apresentando também, a Liguinha. Desde a sanção da governadora... Todo mundo está me ouvindo? Fazinha, garotinha. Desde a sanção, uma coisa que bateu agora. Porque praga do guia é fogo. Desde a sanção, todos os governadores foram presos ou empichados. Então, praga do guia. Muito bem lembrado, André. Muito bem lembrado. É bom, gente. Que constinhata. Que constinhata a praga do guia. Seguindo na mesma linha, para fechar aqui a nossa... Para fechar aqui a nossa audiência pública, é extremamente importante lembrar algo que está faltando. Está faltando e nós já cobramos, inclusive em reunião com o secretário Tutuca. Eu fui acompanhando a nossa deputada, fazendo parte da assessoria, e nós discutimos a participação da Liguia no Conselho Estadual de Turismo, que por um... Não foi? Você lembra disso? A gente cobrou na sala lá, sentado à mesa com tutuca? E aí, foi colocada uma questão burocrática. A questão burocrática é a seguinte. O que está escrito lá, não me lembro se foi na lei ou se foi na portaria, se foi na normativa, não me lembro qual foi a figura usada para criar o Conselho. quem faz parte é o Sindicato Estadual. Já que o Sindicato Estadual morreu, mataram, que seja convidada a Liguia a participar do Conselho Estadual de Turismo. E isso é uma outra indicação, Zaidan, que a gente pode, que o seu mandato pode e deve fazer colocando na pauta com o governador porque tem uma série de coisas que são extremamente importantes que deveriam ser discutidas nas reuniões do Conselho que, em geral, são todas pessoas muito agradáveis, mas, em geral, poucos vão lá para botar o dedo na ferida. Usam, usam as forças de segurança de maneira indevida. Colocam a PM, a Guarda Municipal para ficar fazendo papel de flanelinho organizando um estacionamento que não deveria existir ao longo da estrada das Paineiras. E, quando eu questionei, e quando eu questionei o coronel Bombeiro, que era, na época, o diretor do Parque Nacional de Tijuca, a resposta que ele me deu num grupo de trabalho criado pelo coronel Robson foi o seguinte, mas, Wagner, a gente faz isso já há 70 anos para estacionar carro ali. Eu falei, coronel, que vergonha, coronel, o tempo que um erro é cometido não o transforma em acerto. Então, são essas coisas que o guia de turismo enxerga, porque é ele quem sofre na pele, junto com o turista, a falta de estrutura. Então, o guia de turismo tem que ser reintroduzido através da liguia no Conselho Estadual de Turismo. E aquilo ali é horrível, é perigoso. Concordo. Tudo isso é porque o grupo que controla paineiras não cumpriu uma contrapartida que está no seu contrato de concessão, que é a construção de um edifício garagem, ali do lado daquele estacionamento, lá em cima, do lado do prédio. Ali está dentro para 400 vagas. Parece que são dois andares para baixo e três para cima. O projeto existe. E eles não fazem porque foi embargado. Foi um embargo bastante casuístico e conveniente. Foi um embargo bastante conveniente, que aí não tem que se investir. Está ali só para arrecadar. Então, são essas coisas que a liguia está ali pronta para fazer. Gigante. Certíssima. Certíssima. muito bem. O pão de açúcar é a mesma coisa. Então, eu quero fechar a minha participação aqui agradecendo, mais uma vez, em nome da Ligui, em nome dos guias de turismo, em meu nome, a tua dedicação, Zéidane. porque é fácil ser parlamentar e simplesmente sentar lá na sua cadeirinha e não fazer nada, é fácil. A gente conhece alguns que fazem isso. Mas você vai lá, você entra na briga, você foi para o palácio, quando nós fomos lá brigar pela 8858, ela estava lá com a gente. Era rica. Ela estava lá com a gente. e estava lá quando a gente fez uma lei para a retomada do turismo, para que o guia de turismo tivesse prioridade na vacinação e também, mais uma vez, nos negaram. E isso não era um privilégio, não. Isso era uma prerrogativa para a gente poder, de verdade, oferecer um turismo seguro, do ponto de vista sanitário, aos visitantes naquela retomada. isso foi uma lei dela e também não foi regulamentada. Foi até aprovada, mas não foi regulamentada. Foi aprovada. Então, eu queria pedir aqui uma salva de palmas à nossa deputada Zaidan. Obrigada, Marcos. A quem eu devolvo a palavra e agradeço e parabenizo a todos pela presença. Agradeço muito a presença de vocês e estamos juntos. O mandato é para isso. A gente, quando está na política, eu sou de Maricá, lá, como o Wagner já relatou, foi nosso secretário, e reorganizar o turismo numa cidade, no Estado, no país, é muito difícil. Até em Maricá é difícil, porque as prioridades para os gestores são sempre outras. Só que o turismo é o setor que é sempre, como se fala, sempre parlando. Os políticos sempre parlam sobre o turismo, porque o turismo é muito importante para o Rio de Janeiro. Todos falam de turismo, mas, na verdade, não é prioridade orçamentária. Eu estou de olho nessa questão do orçamento. Vamos criar o fundo. Vamos criar o fundo aqui. Já é tarefa rápida. Quem filmou, a gente anunciando, não publica. É uma questão de até para que a gente consiga protocolar, porque eles podem se movimentar e alguém vai lá, aí faz um fundo de qualquer jeito. A gente vai estudar, demora. Se a gente conseguir isso em uma semana, ganhamos para a semana que vem protocolar e depois discutir na casa. E a questão também da participação, a gente pode fazer uma indicação, porque aí eu já levo a prova aqui, já levo para o governador que está protocolado, que a gente está discutindo aqui a participação na casa, dá-lhe guia, porque a gente ganha outros parlamentares. Então, assim, vocês sabem que eu sou uma deputada que eu não trabalho sozinha, nós todos temos as nossas vaidades, mas eu não tenho esse ego, pelo contrário, quando criar o fundo, eu já vou chamar a Carla Machado, que fez tudo para aprovar essa audiência, estava aqui com a gente, então, a gente caminha em grupo, até porque a nossa colega aí, que é do turismo religioso, a minha formação é de igreja, então, eu gosto de agregar, agregar para a gente ganhar força, ganhar espaço e conseguir vitórias, porque a política é para isso. Então, a política de turismo no Brasil é muito atrasada, eu defendo muito o governo federal, mas nem nas gestões anteriores, nem agora, não existe no Brasil política de turismo sério. A gente que tem o conhecimento do turismo na Europa, do turismo fora do nosso país, a gente sabe o potencial que o Brasil tem para atrair turistas internacionais, é um potencial muito grande, não é só o Rio de Janeiro, a gente está com um potencial reduzidíssimo por causa disso, não tem como funcionar uma política de turismo sério se a gente não valoriza o guia de turismo, é a base, o guia de turismo é isso tudo que a nossa companheira falou, é quem vai receber, tem que ter formação, tem que saber idioma, tem que estar ali com conhecimento histórico e cultural para apresentar para o turismo, ainda tem que sorrir e ser simpático, carismático e ter bom humor, ou seja, o guia de turismo é tudo, é a primeira apresentação para fazer aquela pessoa voltar, então, quando eu sou turista, que a gente sai com guia de turismo em qualquer lugar, a gente dá presente, a gente vai e compra lembrancinha, a gente agradece, porque aquele guia nos atendeu bem e trouxe conhecimento, então, eu quero dizer que vocês estão de parabéns nessa luta, contem com o nosso mandato, vou incorporar outros deputados aqui nessa luta, porque eu posso virar prefeita, eu não sei, mas a gente tem que... E lá, eu já estou conversando com os guias de turismo de lá, porque não tem política nenhuma, é política zero na minha cidade, mas a gente vai vir, Alexandre, levar essa pauta com vigor, eu acredito que o Tutuca vai ter um interesse nesse momento, porque é um golaço, é um golaço e a gente pode ir adequando com o governo nesse grupo de trabalho para sair do jeitinho que o governador quer, mas aprovar e regulamentar a 4.315 já. Vou dar por encerrada essa audiência pública e muito obrigada pela participação de todos. Legenda Adriana Zanotto